e boa noite meus queridos amigos bem vindo a mais uma mais um episódio do Resident Evil um não é o remake a vez eu me confundo com o Resident Evil Remake mas é o Resident Evil um clássico de PS1 e aí meus queridos como vocês estão de boas estão de boas na lagoas tranquilo igual grilo então meus amigos vamos dar quantidade a gente já parou nós estamos controlando aqui a Tio Adil e agora a gente vai ter uma parte muito chata mas que eu vou precisar de uma chave e aí se você não compartilha compartilha a live ou quer dizer a live vão também falar os vídeos que eu estou postando todos os dias e a fiesta vazias e a fiesta vazias e a fiesta vazias e aí e aí depois eu fico sem espaço pessoal e aí é muito bom velho 3 é mais tranquilo que você gerar seus itens né mas o resistível é muito isso né aí sistema de geração de vida velho sério mesmo na moral né aí a gente tem que sempre ficar guardando coisas assim nossa é muito ruim velho isso aparece um item lá na frente aí você tem que voltar aí aí você deixa até um item para trás né comandadinho é maior o dia coisa dela mas o do crise é pior em que é bem pequenininho você tem um gerenciamento de muito bem eu vou dar esse aqui eu vou só com a 12 e vou levar uns leão zevinha lembrando-se vamos lá nessa porta é aqui que a gente vai entrar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Era até o da planta que rolou isso. O que você tem aqui? Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 É só isso, é um segredo que você nem precisa matar esse tubarão É só desviar dele e ir direto naquela outra porta, entendeu? Aplausos Se tem algo que vai ficar pra mim Aplausos Aplausos Não tem problema que fazer mais. 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 Não tem problema. Não tem problema que fazer mais. 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 Não tem problema. Não tem problema que fazer mais. 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 Eu vou precisar Eu vou precisar Eu vou precisar Vou pegar mais uma bala de bazooka Deixa eu pegar a câmera Vou pegar mais uma coisa de troca Para cura Essa bicha que a gente vai enfrentar aqui É opcional gente Quer dizer Para você A forma de matar ela é opcional Entendeu? Se você for cumprido É obrigado você É obrigado você realmente Matar ela usando O veneno Mas Com a Dian não precisa Porque o Belly acaba salvando Entendeu? Eu vou tornar essa parte Para fora A próxima Eu vou começar lá dentro da mansão Tem muita coisa para explorar Ainda lá dentro da mansão Esse jogo é um pouquinho grande gente Ele não é Dizer sim Não vou dizer sim Ah, ele é o jogo mais mesmo Ele é um jogo pequeno Não, ele é grande Tá bom Tô pra chegar Tô pra chegar Tô pra chegar Tô pra chegar Tá bom Ah, eu sei. Ah, eu sei. Eu sei que é que deve ter trazido um grande pistola. Foi vacilha Vou pegar as normas no pílho É isso aí O que é isso? 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 É para isso que é isso. O que é o elo? O que é isso? O que é isso? Beleza pessoal, boa noite para vocês, espero que tenham gostado da série né, se vocês tiverem gostado Então dá um like aí, dá um gostei, compartilhe os vídeos com as outras pessoas que gostam do Resente, desse tipo de conteúdo E nesse canal que menos cresce nesse Brasil, não tô brincando Mas é isso pessoal, e amanhã eu vou continuar, talvez amanhã eu já vá, acho que talvez amanhã eu já terminar a repassada da Mansão Antônio Não, vamos dar uma repassada lá, porque eu tenho que fazer algumas coisas lá e eu não tô lembrado que eu tenho que fazer muito Mas é um pouco que eu vou me lembrando E é isso pessoal, e boa noite para todos e até o próximo episódio do Resident Evil 1 Até mais pessoal, e boa noite Tchau Tchau Tchau